Marcos Araújo, o zagueiro Pablo vai para a boca do gol, levanta a mão com o toque de Marcos. Oro da ponte! Verde! 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 Partido, aliás, na antifinal. Subiu, tem o seu jeito, meio de lado, toca de cabeça. Para vencer o gol do César, na bala da Copa, o Marcos Araújo jogando o braço. O momento novo, Pablo, o primeiro do braço do cotovelo do Marcos Araújo. Verde! A porta de treta, perdoa, número 4. O cara da porta de treta, 0 para o Flamengo.